Esta terça-feira, 5 de novembro, é marcada pelos 300 dias de governo e serão anunciadas medidas para melhorar as contas da União, estados e municípios e também estimular a economia. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo os detalhes pra gente. Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Olha, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro venha ao Congresso hoje para apresentar parte dessas medidas aí que você falou. É ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Eles têm uma reunião agendada aí para às 11 horas da manhã e devem participar também desse encontro os ministros da Economia, Paulo Guedes e também na Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Agora, quanto a essas medidas aí, a expectativa é que elas sejam aí propostas, pelo menos três propostas de emenda à Constituição. Uma delas para diminuir aí as despesas obrigatórias da União, outra para aumentar o controle fiscal para os estados e também a revisão de fundos constitucionais e infraconstitucionais. Lembrando que todas essas propostas, elas têm que passar pela análise do Congresso Nacional. Às cinco da tarde, o Bolsonaro participa de um evento no Palácio do Planalto, aí alusivo aos 300 dias de governo. E nessa solenidade, ele deve apresentar aí outras medidas para estimular a economia, como, por exemplo, aí uma mudança nas regras do serviço público e também projetos para acelerar as privatizações. Vamos ver na reportagem aí quais foram os principais avanços do governo na área da economia nesses 300 dias. O governo está prestes a promulgar a maior reforma da história no sistema previdenciário, setor que mais pesa no orçamento. A nova Previdência, aprovada pelo Congresso em outubro, estabelece pela primeira vez uma idade mínima para se aposentar no país e prevê uma economia de mais de R$ 800 bilhões nos próximos 10 anos. Em menos de um ano de gestão, o governo também liberou os saques de contas ativas e inativas do FGTS para 96 milhões de brasileiros e digitalizou mais de 3 mil serviços oferecidos ao cidadão. A resposta do mercado foi rápida. A taxa básica de juros iniciou um movimento de queda e chegou ao menor patamar histórico. A inflação está controlada, investimentos começam a ser retomados, dando fôlego a setores estratégicos que voltaram a contratar. O desemprego recuou de janeiro a setembro, segundo o IBGE. Um dos gatilhos foi a Lei da Liberdade Econômica, que reduziu a burocracia para quem quer investir no Brasil. Você levava seis, sete meses para abrir uma empresa no Brasil, tinha que visitar cinco, seis. Você tinha que pegar o alvará, licença, bombeiro, mais isso, mais aquilo. Você tinha que passar em seis ou sete instituições. Agora, não faz o menor sentido. Você tem que pedir licença para criar uma empresa e gerar emprego. E o fim do monopólio das empresas aéreas brasileiras no mercado de voos domésticos deve trazer ainda mais competição para o setor e passagens mais baratas aos consumidores. São as empresas low cost, de baixo custo. Esse é o primeiro passo para que no passo seguinte essas empresas se estabeleçam no mercado nacional. Então elas começam a operar essas primeiras rotas internacionais, vamos aumentando as frequências. Na sequência elas devem ingressar no mercado aéreo nacional, fazendo voos domésticos. Isso vai trazer mais competição e isso é muito bom para o consumidor.